Jovem deu queixa após noivo fugir dias antes do casamento. A mulher de 26 anos que deu queixa na polícia após o noivo fugir dias antes do casamento e levar a moto dela calcula um prejuízo de 10 mil reais com o cancelamento da festa dias antes da cerimônia em Votorantim, SP. A mulher também acusa o homem de deixar um prejuízo de 30 mil reais em dívidas com cartões de crédito, empréstimos, compra de computador e a moto dela. Kátia Caterine Lourencil de Lima contou que iria se casar na quarta-feira com Douglas Henrique Martins e que algumas coisas já estavam pagas e prontas, como vestido, fotografia e viagem. A noiva foi abandonada seis dias antes e descobriu que seu veículo, uma moto, havia sido levado e que o rapaz deixou diversas dívidas. Meu pai já tinha comprado a viagem da lua de mel e precisou pagar uma multa de 25% do valor. Já tinha ido ver meu vestido também, estava com ele. A festa faríamos na casa de um dos padrinhos, mas tínhamos encomendado a comida e as lembrancinhas. Como ele sumiu na quinta-feira, eu consegui cancelar tudo. Foi meu pai que resolveu, mas os prejuízos da festa chegam a 10 mil reais. Com a repercussão do caso, o então noivo entrou em contato com a Kátia para questionar sobre as postagens realizadas por ela nas redes sociais. Mas não disse nada sobre o paradeiro da moto. E aí E aí E aí Obrigado.